Deus, meu Pai, meu Amor, meu Tudo, razão de tudo Deus, meu Amor, meu Farol, o farol que eu Preciso, como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Meu Senhor, tu és a minha alegria E eu preciso Deus, a minha vida fica comigo Só sua casa mora em mim Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Deus, a minha vida fica comigo Só sua casa mora em mim Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus, a minha vida fica comigo Só sua casa mora em mim Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor